Música Sou um robô quebrado, que ficou sem sorte Crianças me quebrou e fez por diversão Eu não queria ser outra bagunça aqui Mas não deixaram aqui e nem me consertar Meus circuitos estão expostos Nesse metal que eu chamo de corpo Meu âmbito esquema é do torcido Deixado e quebrado e eu tenho um novo nome Eu sou uma bagunça, eu sou uma bagunça Eu sou uma bagunça, eu sou uma bagunça Eu sou uma bagunça, eu sou uma bagunça Eu sou uma bagunça Eu sou uma bagunça Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.